Oi gente, estamos chegando aqui em Franco da Rocha porque hoje começa mais uma saga Vai ser minha primeira sessão pra despigmentar a Frida Kahlo Pra quem não sabe, tatuei a Frida no momento em que eu me denominava feminista E depois de convertida, com certeza, as duas coisas não são compatíveis e eu não sou mais feminista Já falei isso aqui no canal, falo isso no Instagram E sim, eu não pesquisei a história da Frida antes de tatuar, gente Só fiz porque ela é um ícone feminista, né, apesar de nunca ter sido denominada feminista Ela é um símbolo feminista, né Aí eu fiz, achava a imagem dela bonita e tal Beleza, e me arrependi Hoje eu vou começar a primeira sessão de laser pra despigmentar com o Giancarlo Esse aqui é o arroba deles E vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo a primeira sessão de laser, como que vai ser, qual vai ser a experiência Vocês viram que eu apaguei minha sobrancelha, né, com a Ju Achei essa clínica, meu Deus, eles têm uns resultados muito bons, sério, de antes e depois O meu resultado não vai ser pra ficar limpinha a pele, porque senão demoraria muito tempo Pelo menos uns nove meses Então eu vou despigmentar algumas sessões pra poder cobrir Nath, por que você não cobre de uma vez? Porque senão teria que ser algo muito grande, muito escuro pra poder cobrir Esse cabelo aqui da Frida, que é super preto, né, teria que ser algo bem intenso E eu não curto tatuagem muito escura, entende? Então eu vou despigmentar um tanto, vou deixar mais apagadinha E fazer uma nova tatuagem em cima com o Cubano Ink Beleza? Então é isso, gente, vamos começar Espero que eu aguente bastante dor, né Na sobrancelha, que foi no rosto, doeu muito, gente Você é louco Eu acho que no braço vai doer bem menos, em nome de Jesus Apesar que na sobrancelha era algo menor, né Aqui a proporção é bem maior Mas Deus lá na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos É isso, galera, vamos comigo Serão vários vídeos que estão nessa saga Porque serão meses fazendo isso tudo, né Até chegar no resultado final Então bora com nós A Brina tá comigo, claro Meu parceiro E hoje tem Hoje tem, ficou estranha essa frase, né Hoje tem Tá em Nath ali em barro já Fazendo o seu formulário Tá com medo? De boa Vocês viram aí na sobrancelha que não sofreu tanto assim, não, né Sofreu não, não Mas era na cara, né Na cara, né Galera, tô aqui com o Giancarlo Esse é o profissional que vai tirar na sobrancelha a minha tatuagem E ele explicando aqui que tem vários tipos de máquina E qual é o tipo de pé, Giancarlo? Então, o fototipo da Nath É um fototipo tipo 4, tá Aí 3 pra 4 Mas só que se ela pegar o solzinho Ela fica bem morulinha Então a gente tem que tomar cuidado com o equipamento que a gente vai estar utilizando Com o comprimento de onda que a gente vai estar utilizando Porque eu posso remover a tatuagem e despigmentar a pele junto, tá Então, aqui por exemplo, eu vou usar o espectra XT Que a gente vai tratar todo o pigmento escuro, todo o preto Porém, ela tem um vermelhinho aqui, tá vendo? Tipo, o comprimento de onda que eu tenho pra estar removendo o pigmento vermelho É capaz que despigmente a pele junto e fique uma hipocromia É como se fosse um vitílico, uma manchinha branca Com o tempo a pele pode se repigmentar? Pode se repigmentar Mas pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça Então, a gente tem que ser um pouquinho cauteloso Quando a gente vai tratar esse tipo de cor Pra gente não causar uma frustração Às vezes a pessoa fala assim Nossa, mas eu fiquei com uma mancha branca, que horrível E também tomar cuidado pra provocar uma cicatriz também Porque cicatriz por cicatriz a gente fica com a tatuagem Que é importante, a pele dela tá lisinha, não tem cicatriz nenhuma Então a gente tem que, devagarinho, a gente vai fazendo um processo de desconstrução dessa tatuagem Mas nesse primeiro momento, a abordagem com esse espectro XC A sua ideia é estar fazendo uma cobertura da tatuagem Então, é assim, eu acredito que uma ou duas sensões Você consiga estar fazendo a cobertura da sua tatuagem dependendo do desenho Agora, olha, eu quero remover minha tatuagem completamente Mas é um tratamento um pouquinho mais longo, tá? Mas também é possível, o importante é ter paciência Remoção de tatuagem é um tratamento, não é algo que a gente consegue da noite pro dia como tatuado, tá? Tatuado é muito simples, vai ali, abriu a pele, depois lançou o pigmento, ele se alojou Acabou, tá ali de maneira perpétua, porque a mulher é uma maneira muito grande, né? Mas, agora é um processo de desconstrução, não A gente vai quebrando pigmentos, tem um imunológico, vai fagocitando, vai digerindo aquele pigmento E tempo a tempo a gente vai fazendo uma sessão A indicação que eu tenho aqui de sessão pra você, não sei qual que foi utilizado o intervalo da sua sobrancelha Mas aqui é três meses que a gente vai estar utilizando o intervalo Assim é uma maneira que eu consigo garantir que não vai estar tirando uma cicatriz Você vai ficar feliz com o seu resultado E que no final a gente vai ter um tratamento aqui super top Vamos começar então Vamos começar Eu vou fazer aquele vídeo do rapaz todo doando sangue Mas não vai, não vai nada Ou um cachorro de agulha Aí morre aqui Eu vou fazer esse cabelinho dela, quanto mais dói, tá? É, vai na pele É de boa É rapidão, mano Quanto mais cura for a tatuagem, menos energia eu posso estar utilizando, entendeu? Quanto mais clara ela for, mais energia eu uso em ela Você tá vendo o churrasco, que eu acredito? Ah, eu acredito Doideira? Esse negocinho aqui é pra amperigador? É, ele tá a menos 30 graus aqui Parece a mãe sofrendo quando você passava metiolato, você lembra? É muito legal Olha, ó, dá essa bolinha aqui Pega essa mão sua e pressiona aqui, ó Segura aí É tudo técnica Não tá dando menos reflexo? É por causa do impacto fotomector aqui Claro Tá sentindo bem debaixo da fila, não tá? Aham Esse negócio aqui é respirar inembrado, hein? Isso aqui é Eu tenho três máquinas, eu tenho uma cara só pra ela ensinar É que esse compensa mais conforto com a gente E ele consegue ir mais além Pra aguentar mais, né? Legal Agora ficou bem branquinha, depois volta bastante o pigmento, é isso? É Esse branquinho é o oxigênio que acabou de sair do tecido Ele entra em CO2 Esse aqui a gente chama de end point, tá? É um dos sinais logísticos Que o laser realmente penetrou, alcançou o pigmento e o pigmento quebrou Daqui a pouco ela vai voltar, ela vai estar mais forte ainda, tá? Aí você vai perceber que dia fora dia ele vai clareando, 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 clareando Quando tá na vez mais claro É por isso que a gente pede, esse tempinho aí de três meses Seu corpo tá absorvendo o máximo de cível de pigmento Eu sou aquele cara que eu acho assim Porque tem menos laser que você precisar, melhor vai ser, tá? Porque tem menos chance da cicatriz Mais satisfatório, vai ter um resultado A pessoa adapta menos, tá? Eu vou ter que empurrando sessão atrás de sessão também Também não caixa pra corte A pessoa vem, faz uma sessão, deu o fim de recuperação, volta, faz uma outra sessão É um processo de desconstrução Gente, agora não tá doendo nada, olha aqui Tô só olhinha Tô sentindo nada, nem que puxando, nada E quando eu tô tomando aqui Eu vou precisar fazer um CO2 bem fracinho aqui no meu pé O CO2 é pra quê? O CO2 com reparo tessidual Mesmo você não ter um cicatriz O pigmento preto, ele absorve muita energia do laser Então provavelmente você vai ter cirurgia de bolha Aqui Então o que a gente tá prevenindo a pica das bolhas Eu vou fazer um pigmento CO2 Mas ele é bem fracinho, mesmo, tá? Só pra prevenir a formação de costas muito grande Então, gente, isso aqui vai ser pra prevenir as bolhas, tá? Também, esse tipo ia ajudar também na cicatização É CO2, né? Exato Isso é pra doer? Hã? É pra doer? Não tô sentindo nada, viu? É porque ele já sentiu tanto já com o outro laser O outro laser é muito mais ablativo, né? Ablativo não, ele é mais profundo Então a laser daqui é mais ablativo Tô meio preocupada, porque eu não tô sentindo nada Chegar em casa cai em braço É Cai daqui sem braço E esse aí, isso é um cheirinho de queimado, hein? Olha, gente, eu sou dolorida pra dor, viu? Tô chorona, cês sabem? A mão desse cara aqui, as máquinas que ele usa Vou te falar assim, eu aguento qualquer pessoa, Berta Que coisa O laser, ele é atraído por pigmentação Aham Então, se eu passar ele, por exemplo, ó Da mesma energia, não mudei nada, tá? Vou mudar o play aqui, ó Se eu passar ele aqui, ó Eu não sente nada É só aonde que tem pigmento Porque o pigmento absorve a energia do laser E quebra aquele pigmento, tá? Então, com essa mesma tecnologia Eu consigo tratar, por exemplo, melasma Eu trato olheira Eu trato anoncha sinis Micose de unha Chegou em casa, tranquilo, pode tirar o decorativo Faz bastante compressinha com gelo Cata um saquinho daquele do açougue que nunca foi usado Sabe? Limpinho Coloca gelo dentro dele Coloca uns dois saquinhos E faz compressinha com gelo Quanto mais compressa com gelo Mais vai estar humilizando as sensações de ardência As sensações de fogo de chão Eu só vou pegar um curativo aqui, tá? Eu vou dar uma tomada em casa? Você vai, eu vou tirar tudo aqui Galera, tô aqui com curativo Só pra esse primeiro dia mesmo, primeiro momento Quando chegar em casa, eu vou tirar ele E olha quem entrou na dança A Binão vai remover Pra depois também reformar Tá feliz, querido? Muito Meu Deus É que lindo Isso aqui é o início de um sonho, gente, pra mim Remover a Frida E tô muito feliz, só isso Do manjo dele até a água, né? Pode fazer tudo pra ele A Binão vai remover tudo, gente O anjo dele, os dois anjos O Giancarlo topou a loucura dele Ah, prazer Como sabe, Binão? Você é quieto Nunca consegui nem responder Pra ele aqui agora, pode esperar uns 5, 6 meses aqui e refazer Só não faz antes, tá? Você sabe o que é da voz? Não faz demais, mano, sempre Ah, mas é assim, né? O segundo lado sempre dói um pouquinho mais, né? Já tô começando a tirar pelas bordas aqui, já, ó Olha o que ela apaga, rapidinho A máquina é muito rápida Já é doido Gente, finalizamos a sessão de hoje O Abinão e eu tô te filmando Giancarlo, sempre lá Muito obrigado Espero que vocês tenham algum resultado O que precisar de suporte A gente tá sempre aqui E espero ver vocês em breve, né? Daqui Umos meses É isso daí Vai ser sucesso aí total Vai ser maravilhoso Muito obrigada Eu te agradeço Gente, estamos maravilhados Abinão, fala aí Como foi? Foi top, gente Eu tô muito feliz De tá removendo essa tatuagem Mas... A dor, como foi? Ah, vai doer, meu irmão E eu não sou de dor, velho Assim, de ficar chorando Que engraçado, né? Eu sou muito doída O Abinão não é do tanto Mas é porque, gente A minha tatuagem Quando eu fiz essa tatuagem nas costas Que eu fiz no estúdio Muito bagaceira É, e a do Abinão era bem profunda, gente Muito profunda Porque na época Eu era o cara assim Tipo, que gostava de economizar muito Entendeu? Então eu fui no estúdio assim Mão de vaca Um estúdio baratinho Então o cara era bagaceira Inclusive fez um anjo Inclusive fez um anjo zoado Nas minhas costas Então o bichinho sofreu Tadinho Mas vai ser um resultado muito melhor, gente Não tem o que dizer Não tem Sério E outra coisa que a gente achou muito bom Vocês viram aí no vídeo O Giancarlo falou Que ele não fecha sessões Tipo assim Ah, três sessões Oito sessões Não Ele faz cada sessão Separada Porque ele tem que ver como o seu corpo responde Por exemplo O Abner Fez só uma sessão Que ele vai reformular Não Ele vai refazer a tatuagem dele, entendeu? É só pra realmente dar uma apagada Pra fazer uma melhora em cima Você vê que ele tem todo um estudo científico Ele pensa no seu corpo Ele não pensa simplesmente pra ganhar dinheiro Ah, eu vou fazer pra ganhar dinheiro Não, ele pensa assim Meu, eu vou fazer algo que o seu corpo vai responder E realmente você vai ter o resultado que você quer Ele não pensa simplesmente só em ganhar o dinheiro Com as sessões e com o seu pacote, não Não, ele quer ver o resultado do seu corpo, né? Com certeza Então assim, gente Eu fiz uma sessão Ele acha que eu vou fazer uma só ou duas No máximo O Abner foi só uma E com certeza vai ter outro vlog Mostrando como vai ser o processo Como que vai ser a nossa cicatrização Como a gente vai cuidar Tá? Em outro vlog Porque esse aqui é só do dia que a gente fez mesmo Pra falar a nossa experiência E no mais, só tenho a dizer que estamos muito felizes, tá? O atendimento lá foi sensacional Outra coisa, vale a pena Mesmo você que vem de longe Porque a sessão é cada três meses No mínimo Então você faz hoje Tipo assim, eu vim do Rio de Janeiro Você vem do Rio Faz um dia Depois só três meses depois Se precisar ainda De repente você faz só uma sessão Entendeu? Se realmente você só quiser reformar Mas se quiser apagar por completo São mais sessões, com certeza Mas o espaço de tempo é muito longo Você pode se programar e vir fazer sessões aqui tranquilamente Entendeu? É um lugar que eu confio demais Mas eu fiquei mais confiante ainda quando eu vi o ambiente As máquinas Máquinas super caras O Giancarlo super profissional Gente, sério Ele é formado em biomedicina É, toda a equipe dele é formada em biomedicina Então é isso, gente Não tem o que dizer Dá like aqui no vídeo Se você ficou feliz pela gente Ficou feliz em ver que nós estamos realizando nosso sonho Principalmente eu De remover essa tatuagem aqui Que não me representa em nada E veremos os próximos capítulos, tá? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo dessa saga Que nós estamos postando aqui no canal E é isso Um beijo Até o próximo vídeo